A 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 Pra que cabe ai, Dinger? Vamos usar de frente e meta ele é o de cima tomou o cara vai querer subir para ganhar tem outro correndo lá